Estão dizendo que a festa de 15 anos da Maísa Silva, a Maísinha, vai custar 450 mil reais. Ela vai pagar tudo isso? Meio milhão de reais quase, Fabiola? Ah, mas vai ter permuta, né? Acredito que vai ser uma boa parte de permuta. Nossa. É muito caro. E ó, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, viu? Os famosos têm mania de divulgar essas festas. Ah, vai custar 500 mil. Às vezes é tudo mentira, viu? Ah, é? Não tô falando que ela tá mentindo, tá? Mas ela costuma ser mentira. Algumas vezes, só pra mostrar, estou podendo, estou gastando. E, mas muitas vezes é permuta. Põe a foto da Maísinha aí, ó. Olha aí, gente. Aí posso falar... Ela só tem aquela música? Não, ela tem várias. Meio milhão de reais numa festa, não é muito, gente? É, pra uma festa de 15 anos? Meu Deus. Sei lá. Só os vestidos estão falando que vai ser 24 mil? Não sei, não. É. Elas podem falar o que eles quiserem, né? Olha... Quanto gastou, quanto quis.